O Pérelo O Pérelo O Pérelo Apera é bobo, né A-u-are Apera é lufu Olo-o-re-as-e-be Olo-o-re-as-e-num A-u-a-pé-ré-bou-de a-u-are A-u-a-pé-ré-rubu A-u-a-pé-ré-bou-de a-u-are Apera é lufu A-u-o-re-as-e-be A-u-o-re-as-e-anum Ó, jó, jó, lá, bela, loucô Au, apé, né, bo, no dé, ao, raine Ó, pé, né, loucô Ó, lô, oé, á, be, pé Ó, lô, oé, á, genu Ó, jó, có, jó, lá, bela, loucô Au, apé, ro, no dé, ao, raine Ó, pé, né, loucô Ó, lô, oé, á, que, pé Panapuqué Olope childe Lárera Loco Láreira Eauabere Luco Góloé Activada Láreira Eauabere Ahabere Láreira Eauabere Luco Góloé Música 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 Esse Ibé, zebra, euré, cabra, olobô, gato, caricaíra, formiga, abomalu, vitela, iuocanancana, camelo, opoló, sapo, elegungu, jacaré, concol, gia, euró, coelho, euróibé, lebre, abói, esse, jumento, ii, águia, ogungu, avestruz, oim, abelha, pepeé, canara, eie, eiele, pombo, toló, toló, piru, ibin, caracó, e tu, com quem, adié, galinha, aparô, perdiz, oim, oim, adié, pinto, adié, odô, galinha, d'água, odidé, ofê, piriquito, e sinfin, mosca, inhamu, inhamu, mosquito, muriçoca, canti, canti, varigeira, aodi, arara, ofê, papagaio, agufon, pavão, aum, cagado, iká, tatu, ecu, preá, ajá, cachorro, aboni, viado, nome das frutas, opéuibô, abacaxi, abocati, abacate, ogedé, banana, mangorô, manga, osãoibô, laranja, siguibepé, mamão, oromboéué, limão, ireque, cana, quinim, bobô, frutaconde, cuncum, dungcum, batata doce, e soquinim, jaca, abadô, milho, abadô, oká, cubá de milho, oká, ababá, milho de passarene, legumes, ilá, fiabu, apanlá, corvo, ewe, ereré, mostarda, corombo, ervilha, bagudá, aintim, amucã, agrião, alface, odundum, iducum, batata do reino, isu, pinhame, alubota, cebola, ikueregum, ofirigã, alho, atá, pimenta. Continuação dos bichos. Oim, abelha, erã, lá, boi, erê, jibóia, onikadaúco, encaranguejo, cocô, cocurô, bicho, ekute, rato, acucó, galo, obucó, bode, abô, carneiro, pepeé, pato, eie, passarene. De jinjin, jin, espelho, agogo, apô, relógio, jaldiveira, jinji, oju, óculos, aborum, guardaçó, Icocô, mi, currão, ikeke, mi, caneco, acarebé, murimbo, ije, garrafa, ao, ao, prato, ao, perebé, prato, raso, ao, vassoura, ipá, ao, colher de pau, agui, lenha, aroacejé, fogão, ile, lá, casa grande, ile, casa, padí, telhado, opô, olê, rumieira, erã, homim, ikadaúco, baleia, e já, feixe, e já, serpente, adô, cabaça, reco, reco, parasita. A B, abedanú, que não tem ninguém por si. A B, abedanú, que não tem ninguém por si. Burê, peixe, cainha. Salá, purê, piquitinga. O, gi, gi, pocomão. Oxé, sabão. Edu, carvão. Funfo, branco. Pipá, vermelho. Dudu, preto. Pitilá, candeeira. Nome das folhas. Preté, bredo. É tipo um lábrio de Santo Antônio. Peregum, nativo. Jocó, jarrinha. Jem, jocó, marroqué. Eu é a féra, a gente, a miúda. Eu é o bó, orelha de macaco. Begui, begui, capim, pé de galinha. O nicho, flor do São João. Eu é o ererém, pavaca de cobra. Chau, ele, pepê, marmiqué, miúda. O dundu, folha da costa. Aba, moda, milagre, São Joaquim. Oxubatá, gosto, brabo. O juorô, gosto. Atolô, vacilinha de Nossa Senhora. Afumã, elva de passarinho. Oi, gui, ig. Bete, liza. Mariô, olho de bambu. A beruja, folha de urubum. O picar, cajaíra. Losse, losse, jitirana roxa. Euro, alumã. Eu é jeje, quebra pedra branca. Eu é imun, feto. Reto, reto, parasita. Olorum, Deus. Ia, afet, caen, fijo, olorum, Nossa Senhora. Olum, céu. Olum, eré, astro. Olum, só. Oxupá, lua. Irao, estrelas. Refúfo, vento. Oju, ojô, chuva. Ilea, erupê, terra. Oke, milá, montanha. Oke, serra. Oloquim, o mar. Odo, o sá, rio. Oke, odo, cascata. Odo, ponte. Xaueré, concha. Iane, areia. Orixá, santo. Ide, ouro. Oje, praça. Ababá, bronze. Okan, um. Meji, dois. Eta, três. Eri, quatro. Arum, cinco. Efa, seis. Eji, sete. Ejô, oito. Esan, nove. Ewa, dez. Número onze. Mekan, lá. Doze. Mej, lá. Treze. Meta, lá. Quatorze. Meren, lá. Quinze. Marum, lá. Dezesseis. Okan, indilogun. Dezessete. Mej, indilogun. Dezoito. Meta, indilogun. Dezenove. Meren, indilogun. Vinte. Ogun. Agora, dez. Meu, a. Vinte. Ogum. Trinta. Ogumetá. Quarenta. Ogumerim. Cinquenta. Ogumarum. Sessenta. Ogumefá. Setenta. Ogumegê. Oitenta. Ogumejó. Noventa. Ogumessã. Cem. Apocã. Ogum. Ogum. Ogumefá. 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 Amém. 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 Amé. Amém. hod grabado aqui. Yoh Ro ensemble. prepare. Cienté. Yoh Ro. En%. Música Amém. 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 Amém.